Chegou aquele vídeo que você tanto gosta, tá na hora de você conhecer os melhores notebook gamer pra você ficar de olho entre R$4.000 a R$8.000, é isso aí, então bora lá! Ó, todos os modelos que eu vou te mencionar aqui vai estar na descrição, tá? Porque tem nomes diferentes, então é sempre legal você ver pela descrição pra comprar o modelo em específico que eu estou trazendo aqui. E o primeiro que eu quero aqui começar falando é o sobre o Ideapad Game 3i. Ele é um notebook que vem com um design bem bacana, e esse teclado aqui, ele tem LEDs retroiluminadas na cor branca. Windows 11 já aqui presente, já temos aqui também uma placa de vídeo específica, que é a GTX 1650, que por essa faixa de preço é uma placa que vai te atender legal, temos 256 GB de SSD, o que na minha opinião é aceitável, mas não tão recomendado quando a gente fala em gamer, e se você for aqueles gamer que vai acabar instalando jogos dentro do armazenamento interno para se jogar. Você possivelmente vai precisar fazer um upgrade por conta desse espaço ser um tanto limitado. O que é legal também, o que nós temos aqui, além de ter 8 GB de memória RAM, que é o aceitável básico, você consegue fazer upgrade nesse notebook. Ele consegue ter uma compatibilidade de até 20 GB de RAM e trabalha na velocidade, olha só, de 3200 MHz. Então uma velocidade dessa acaba sendo muito bom para quem quer desempenho realmente em jogos, mas eu tenho que trazer aqui um alerta que é relacionado a essa sua tela, porque eu vou falar aqui coisas que eu sei que a grande maioria, quando recomenda notebook aqui no YouTube, acaba não falando que é sobre a velocidade dessa tela. Nós temos aqui uma tela com uma qualidade legal, uma tela Full HD, que traz uma qualidade sim bacana. O problema é que a velocidade dela é de 60 Hz. Deixa eu até ver se a própria fabricante, ela traz essa informação aqui, vamos ver. Vamos ver se ela fala alguma coisa, ela fala assim, aqui embaixo, consulte versões disponíveis com taxa de atualização de 60 ou 120. Se ele não traz aqui a informação para a gente que é 120, possivelmente esse modelo, pelo que eu estava aqui realmente pesquisando, vai ser 60 Hz. Então se você vai querer comprar aí o notebook pensando em jogos FPS, essa tela aqui vai te deixar um pouco na mão, porque vai ser um tanto limitada. Aí eu acabei não dizendo, tá? Nós temos aqui o Ryzen da série 5000. Então nós não temos aqui um processador da Intel e sim um processador da Ryzen. E o próximo até que eu quero aqui te recomendar também é o IdeaPad Gaming 3, que já está até aqui em cima, mas esse modelo é um modelo que vem com o processador da Intel, que é o Intel i5 ao invés dos processadores da AMD. Perceba que acaba sendo um pouquinho mais caro, deixa eu até voltar no modelo anterior, mas na verdade não, agora até acabou ficando mais barato, olha que bacana. É por isso que é sempre bom ficar de olho, principalmente aqui no canal, para você ver essas ofertas. Normalmente, esse modelo acaba sendo mais caro que o modelo anterior. As ofertas que trazem não é nesse valor. E acabou de descer, eu ia te falar até que estava um pouco mais caro, enquanto eu estava aqui preparando essa lista para você, e acabou diminuindo o preço. Então eu até te recomendo até mais esse modelo do que o outro. Por quê? Olha o que nós temos aqui de SSD, 512. Enquanto no outro modelo nós tínhamos 256. Então você acaba tendo mais espaço para jogar. O processador, como eu já informei, é o i5, da 11ª geração, 11300H. Bem legal, temos o Windows 11 aqui presente também, tela Full HD. Vamos até dar uma olhada para ver em relação a essa sua tela, que se essa tela é de 60 Hz, ou ela é de 120, 144, vamos ver. Temos aqui uma informação informando que a tela também é de 60 Hz. Então acaba tendo essa mesma situação ao qual eu falei anteriormente. Nós temos uma tela um pouco mais limitada se você procura um notebook para jogar jogos em FPS, porque ela vai deixar um pouquinho você mais limitado. A velocidade é de 2.600 MHz, o que é aceitável, mesmo a gente levar em consideração a faixa de preço, porque as coisas realmente são um pouco mais caras no momento ao qual a gente vive no mercado. Temos aqui a mesma placa da anterior, mais espaço. Temos aqui um design também bacana, e tudo isso por 4.299. Então nesse momento você consegue adquirir este modelo por um preço menor que o anterior, e ainda por cima, melhor. Agora vamos ver o próximo aqui da lista, que é o modelo da Acer, o Nitro 5. A Lenovo e a Acer abrigam muito em notebook custo-benefício quando se trata de notebook gamer, porque esses dois notebooks trazem componentes muito parecidos, mas temos algumas diferenças para levar em consideração. Temos vários modelos da Nitro 5 no mercado. É por isso que você tem que ficar de olho nos links na descrição para comprar um modelo em específico, porque estou trazendo este daqui e está por este preço. Aí você vê aqui em cima que nós temos um outro Nitro 5 até mais barato e pensa, ah, este aqui é a mesma coisa. Olha só, vou te mostrar aqui na prática que eles não são a mesma coisa. Antes de vir neste, eu vou vir neste outro que está mais barato. Agora, deixa eu abrir ele aqui, ele abriu aqui no outro lado, e olha só, este modelo aqui, você vê o design, muito parecido e tudo mais, está mais baratinho. Nós temos 512 de SSD, nós temos uma placa de vídeo GTX 1650, nós temos 8 GB de RAM, temos um modelo que aí sim o nome vai ser diferente, mas olha só, é Intel i5 também. Aí você pensa, poxa, vou adquirir este daqui, está muito bom, tem praticamente a mesma coisa, é tudo igual, só está mudando o preço, este aqui então é melhor para mim, vou gastar um pouco menos. Só que isso não é o que vai acontecer, por quê? Nós temos, está vendo essa questãozinha aqui do processador, nós temos o processador aqui, décima geração, e o outro modelo que eu vou te indicar aqui agora, ele vem com um da décima primeira geração, vamos ver onde está aparecendo também aqui, décima primeira. Então, ele vem com o Intel Core i5, mas com melhor desempenho, mais evoluído que o modelo anterior. E não somente isso, esse modelo aqui em questão, ele vem com uma RTX 3050, enquanto o modelo, esse outro, um pouquinho mais barato, vem com a 1650, que é a mesma da Lenovo. Então, eu te recomendo muito mais esse, porque você, ainda que pague mais caro, você vai ter uma placa melhor, um processador melhor, e alguns outros detalhes que talvez faça desapercebido, mas eu vou falar agora aqui para você. Esse modelo aqui, ele não tem uma tela de 60 Hz, ele vem com uma tela de 144 Hz. Vamos ver aqui junto, está bem aqui embaixo, tela de 15,6, uma tela IPS, assim como o da Lenovo, só que com uma velocidade muito melhor. Você que curte o jogo FPS, FPS, essa é a tela, esse é o preço que você realmente vai precisar aí para adquirir um modelo de notebook que vai conseguir te atender quando o assunto é jogo e é jogo FPS. E para você ver como esse notebook é bom, é até um dos modelos que eu tenho aqui junto comigo, deixa eu só dar um jeitinho aqui, para eu pegar ele para você ver. Não é o mesmo em questão aqui da tela, mas é um Nitro 5 que eu uso demais, nossa, já fiz muito o conteúdo dele, ele é um modelo um pouco inferior a esse aqui mostrado, porque já tem um pouco mais de tempo, mas ainda me atende muito bem, faço umas jogatinas com ele até hoje aqui e tenho certeza, se você adquirir um modelo como esse, você também vai fazer uma ótima aquisição. Ó, memória também, é legal falar sobre essa memória, que nós temos aqui uma memória de 3.200 MHz, alguns dos modelos que eu já citei aqui não chegou a ter a mesma memória nessa velocidade. Então você gastar 4.500 e colocar aí 5.100, investir um pouco mais, você consegue maiores benefícios, que se já está um pouco alto o valor, ele não vai ficar tão diferente assim se você pegasse um modelo como esse, pelo menos na minha opinião, tá bem? O próximo aqui da lista é o Dell G15, para quem está querendo aí investir um pouco mais. E ele acaba tendo algumas configurações bem semelhantes àquele modelo da Nitro 5, com relação ao seu espaço, acaba sendo o mesmo, mas temos mais memória aqui, 16 GB já presente, a placa de vídeo também é a mesma, temos também a presença já do Windows 11 como sistema operacional, e a gente consegue expandir ele, ó, até um total de 32 GB com relação à sua memória. Temos uma tela também Full HD, é um produto da Dell, só que tem um detalhe, né, que os modelos da Dell normalmente são modelos que esquentam um pouco mais, da Dell G15 já tem essa fama disso acontecer, mas temos aqui, né, ó, sua saída de ventilação, bem potente, como você consegue ver, olha o tamanho da criança para a saída, mas ainda assim tem esse detalhe que eu tenho que te trazer aqui. É um modelo para você ficar de olho, eu não diria necessariamente que você precisa investir mais nesse do que o modelo da Nitro 5, como você consegue ver, eles são praticamente a mesma coisa, o que vai diferenciar mais, que aqui nós temos o modelo da AMD, que no geral ele esquenta menos que o modelo da Intel, só que normalmente o modelo da AMD não tem um desempenho tão grande como o da Intel, aqui nós temos 12 threads trabalhando a 4.5 GHz, enquanto o outro modelo da Nitro 5 que eu te mostrei, ele traz essa mesma velocidade, só que acaba tendo um desempenho um pouquinho inferior comparado a esse da AMD. Está gostando até aqui das informações que eu estou te passando? Então deixa aí o seu like, está vendo esse joinha que tem? Clique em cima se você estiver no celular ou com o mouse e clique até mudar a cor, porque esse like ajuda muito que outras pessoas consigam também encontrar as informações importantes antes de conseguir adquirir o seu notebook game. Dá essa força aí para o canal. Agora o próximo que eu quero aqui te mostrar é esse notebook da Acer também, é esse modelo aqui de Nitro 5, que o que vai ter de diferencial é que esse modelo ele vem com o i7 ao invés de o i5. É um investimento, ele acaba sendo um pouquinho maior, mas acaba sendo ali bem próximo do que nós temos ali no Dell G15. E você vai ter aqui uma tela de 144 Hz, como anteriormente, temos o Windows 11 aqui presente, nós temos aqui 8 GB de RAM, então vai ser legal você fazer a Upgrade. E a velocidade dela também é um pouco mais limitada, 2.666 MHz, mas a compatibilidade é de colocar até 64, então você consegue fazer uma expansão bem bacana aqui com esse modelo nessa faixa de preço. E se você estiver com bala na agulha, eu também te recomendo você adquirir esse daqui. Por quê? Porque esse daqui é um outro modelo que nós temos, que são os notebooks gamer da Predator, que também é da Acer, tá? Esse modelozinho aqui também é da Acer. E diferente do Nitro 5, nós temos aqui nesse modelo uma RTX 3060, e é por isso que eu recomendo até mais se você for pegar o modelo de 7054, aí pegar esse de 7154, porque você vai ter uma placa de vídeo muito superior, sem contar que nós já temos aqui também 16 GB de RAM, vamos ver o que mais a própria Americana traz aqui de informação para a gente. 16 GB de RAM, que é da velocidade de 3.000 MHz, muito legal. Já vem com duas memórias de 8 GB, você consegue ainda fazer a expansão de colocar duas memórias de 32 GB, dando um total de 64 GB. A tela também é uma tela Full HD, o que é muito bom, velocidade muito boa. Nós temos aqui um contraste bem legal, muito, mas muito acima da média, poxa, a placa de vídeo 3060, né? E a diferença, né? Só porque uma é 3050, 3060, parece ser pouca coisa, não. A diferença é bem grande, essa é bem superior, se estamos aqui falando de um notebook para ser gamer, potência ao máximo. Nós temos também a possibilidade de colocar SSD de até 2 TB, espaço não vai ser problema, se você quiser jogar, baixando os jogos diretamente para o computador, e não utilizando os modos em nuvem, como a Game Pass aí, por exemplo, e 7 presente. Isso tudo é muito bom, mas faz jus ao preço, né? Nós temos aqui, poxa, é bem bacana, olha esse teclado retroiluminado, com cores em RGB, né? Esse conjunto de cores que traz esse design muito legal. Esse é o Predator, é um predador mesmo, faz jus ao nome, porque a criança é um baita investimento, que você assim vai conseguir um alto desempenho quando o assunto é jogo. E o último, mas não menos importante da lista, é mais um modelo da Dell, o Dell G15, com esse código, é esse modelo aqui em questão. Diferença dentre esse e o outro, a mesma coisa do que acontece com o modelo Nitro 5, acontece aqui com o modelo Dell G15, porque nós temos aqui a presença da RTX 3060, enquanto o outro era 3050. temos um i7 aqui presente, temos SSD de 512, 16 também de memória RAM, com a possibilidade de fazer ainda upgrade. Olha só, a velocidade dá de 3200 MHz, expansível até 32. Então, nesse ponto, acaba sendo o modelo da Predator mais superior, porque você consegue colocar o dobro de memória. Dependendo do jogo que você está jogando, vai fazer muita diferença isso aí para você. E o principal de diferença realmente acaba sendo isso. nós temos aqui também esse teclado em cores RGB, olha só que design legal. Tem que ser um design bacana mesmo, porque o investimento aqui é um investimento de peso, então, ao menos, o que nós queremos é um design atraente, mas diferencia um do outro e você tem que levar em consideração qual deles você gostou. Se eu colocar nos aspectos gerais em custo-benefício, se o seu foco for notebook gamer custo-benefício, eu te diria que o Nitro 5, aquele Nitro 5, dois 5 mil, deixa eu só encontrar ele aqui novamente. Esse modelo bem aqui, ele já vai te atender bem, porque você vai ter uma tela com uma alta velocidade, um preço não tão grande quanto os outros, acaba sendo aqui um investimento mais moderado, você consegue fazer aqui o upgrade de memória, você tem um processador legal, embora sim, eu te indicaria muito mais se está pensando em gamer. Pegar um i7, pegar um i9 do que pegar o i5, mas eu estou pegando aqui o conjuntinho completo, ele já te atenderia bem legal, mas é você que tem que decidir e eu quero até saber qual deles você mais se interessou. Deixa para mim nos comentários qual você agora vai adquirir, que eu quero saber muito a sua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha lhe ajudado agora a fazer uma compra inteligente, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.